Olá, meus amados e amadas, beijo no seu coração, paz e luz, gratidão sempre. Para você que quer crescer na vida financeiramente, eu vou ensinar um decreto, um manta sagrado para você fazer várias vezes por dia e prosperar na vida, conseguir realizar os seus desejos, que é comprar uma casa, abrir um mercado, prosperar de todas as formas, melhorar de vida financeira, crescer. Para tudo que você desejar comprar, você vai conseguir, através desse mantra, desse decreto, é a lei do crescimento inevitável. Então, se você quer prosperar, de ficar até rica ou rico, faça esse decreto, esse mantra comigo. Em nome do meu amado e santo Cristo pessoal, A lei do crescimento é inevitável e minha mente está permanentemente a um crescimento generoso. Meus negócios crescem, se expandem e desenvolvem maravilhosamente. Em minhas finanças se multiplicam de força constante e extraordinária, sou próspera, abundante, Supre interna e externamente. Pelo depósito infinito existente em meu íntimo, mantenho o meu coração e minha mente abertos à abundância e riqueza de Deus. Eu sinto-me cada vez mais rica, interno e externamente. Assim eu creio, assim eu quero, assim eu decreto, decretado está pela lei e ordem divina. Mentalize o que você deseja e faça esse decreto várias vezes por dia, por tempo indeterminado. Beijo no seu coração, gratidão profunda.